Pessoal, hoje é um assunto bem interessante a respeito do emulador de Nintendo DS, o Drastic. Creio que muitos de vocês conhecem esse projeto, muitos falam e eu também considero como o melhor emulador de Nintendo DS que a gente tem para Android. Faz um trabalho excepcional ao longo dos anos, você consegue emular com perfeição vários jogos de Nintendo DS, inclusive com uma velocidade muito boa, até mesmo em dispositivos mais simples. Você não precisa de um telefone parrudo para conseguir boas taxas de velocidade. Tem funcionalidades bem bacanas, apesar de faltar algumas que a comunidade pede. E a comunidade, no caso os consumidores, estão reclamando devido a falta de atualização. Para você ter noção, a última versão que saiu do Drastic foi há mais de um ano atrás, se não me engano, em abril de 2020. Já faz mais de um ano, mais de um ano sem atualização, sem notícias, sem nada. Os fóruns também estão bem parados, a gente não vê movimentação nenhuma. É um emulador que a gente pode dizer que está quase, a gente tem a perfeição no quesito de emular Nintendo DS, mas ele não está completo, é bem difícil o emulador estar completo, e a palavra completo é bem significativa, bem complexa também, para a gente definir o que é completo ou não. Basicamente, ele tem que reproduzir todos os aspectos do hardware e as funcionalidades também. Isso o Drastic, infelizmente, não faz. Consegue rodar bem nos jogos, com uma boa compatibilidade, mas, por exemplo, a gente não tem suporte para a função de Wi-Fi, é uma coisa que o pessoal pede muito. E uma coisa interessante, gente, é o seguinte, o Stenzek, o desenvolvedor do Duck Station, ele fala uma coisa no Discord dele, que eu até concordo, que é o seguinte, ele disponibiliza os emuladores de forma gratuita, no caso do Duck Station, tanto a sua versão de PC, versão de Xbox, versão de Android, então as pessoas muitas vezes vão lá reclamar, de um tom muito ruim, e ele fala o seguinte, você pagou por alguma coisa? E a pessoa fala, não, então você não é um consumidor, você não tem direito a nada, está disponibilizando produto gratuito, disponibilizando o emulador de forma gratuita, então ele não tem obrigação nenhuma de dar suporte, querendo ou não, isso é verdade, ninguém está pagando por nada, ele está fazendo as coisas pela vontade dele, então basicamente é isso, mas não é o que acontece, gente, com o Drask, o Drask é vendido de forma legítima na Play Store, eu falei, é um produto excelente, hoje ele está custando quase 15 reais, se não me engano, na Play Store, ou seja, você está pagando por um produto, está pagando mesmo, o consumidor em uma loja de aplicativos legítima, que é a Play Store, e mesmo ele estando bom e tudo mais, as pessoas querem atualização, as pessoas querem receber novas funcionalidades, querem receber correções de bug, e diversas outras coisas que o emulador pode oferecer, e pelo que eu vi aqui, já está ficando um pouco chato, que a comunidade está cobrando, 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 e nada é dito, por exemplo, não sei se vocês sabem, são três pessoas responsáveis por um projeto, o canal eu acho mais próximo de falar com eles, é o Discord, é um Discord bem privado, eu estou nesse Discord, e eu tenho um pessoal lá cobrando, cobrando, tem uma mensagem, acho que hoje de madrugada, um cara cobrando, um cara falando que defendia eles e tudo mais, mas a situação estava ficando complicada, porque eles simplesmente não dão resposta, uma coisa também que vem atrapalhando muito os usuários, é a questão do Android 11, devido àquela implementação do Google, que você não pode utilizar o seu cartão SD, você não tem acesso ao seu cartão SD, eles falaram, falaram sim, que ia adaptar o aplicativo para que isso fosse corrigido, mas eles não fizeram, já foi um tempão que o pessoal está cobrando isso, obviamente não deixa o aplicativo sem funcionar, só que você precisa ter os jogos armazenados na memória interna do seu telefone, e não em um dispositivo de armazenamento, mas eles falaram que iriam corrigir este probleminha, entre aspas problema, iria se adequar àquilo que o Google tinha pedido, e não foi feito, gerando também, de certo modo, um pouco de rage dos usuários que pagaram pelo aplicativo. Eu não sei se aconteceu nesse período, alguma coisa com os três responsáveis, alguma coisa pessoal que possibilitassem eles de conseguir, eu não sei se é somente falta de interesse, se a pessoa já acha que está tudo ok, e tudo mais, mas eles deveriam, eles deveriam dar pelo menos a satisfação, falar, gente, pelo menos deixa o aplicativo lá vendendo, ele já faz um serviço muito bom, a gente pode dizer assim, falta coisa, como eu falo para vocês, mas eles poderiam deixar pelo menos um esclarecimento, um disclaimer, nas informações do aplicativo, dizendo, sei lá, ah, gente, aplicativo, vou parar o desenvolvimento por aqui, está no momento, ele pode fazer isso, 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 quem quiser comprar, está aí, quem não quiser, é isso aí, tchau e bênção, o pessoal está cobrando uma satisfação, outra coisa também que o pessoal está reclamando muito, é que falaram, lá em 2020, que ele seria de código aberto, depois foi revelado que eles estariam trabalhando em um núcleo, para o RetroArc, um núcleo que seria acessível para todos, porém, nunca mais a gente teve notícia disso, eu até vi na época o desenvolvedor, um dos desenvolvedores falando que estava desenvolvendo, eu até postei algumas screenshots aqui, que ele mesmo, um dos responsáveis tinha mostrado para a gente, do núcleo, começando a tomar a forma do RetroArc, porém, isso também nunca mais foi dito, se você vê lá na Play Store, está dizendo que tem mais de um milhão de downloads, ou seja, teoricamente, eles venderam mais de um milhão de cópias do jogo, a cinco dólares está custando o aplicativo, ou seja, é muita coisa, é muita coisa, se você também for ver, reviews de pessoas lá na Play Store, já tem pessoas falando para não comprar e tudo mais, devido ao aplicativo estar totalmente abandonado, fora que tem alguns reviews bem negativos, mas com a chegada, principalmente do Android 11, parece que muita coisa cagou, não tem aqui o Android 11, para testar isso, para vocês, o meu telefone vai até o 10, e até o 10 pelo menos está funcionando de forma adequada, mas o Android 11 cagou tudo em certo ponto, eu não tenho nenhuma resposta por hora dos responsáveis, como eu falei, estão cobrando, sendo cobrados lá no Discord, mas nada ainda foi dito, caso a gente tenha alguma resposta oficial, de um dos responsáveis, ou de todos os responsáveis, eu trago aqui para vocês também, para vocês terem noção, eu tinha uma mensagem lá no Discord do projeto, acho que um dos responsáveis pelo core mesmo do emulador, foi no dia 31 do 8, uma pessoa bem fechada, a gente realmente não tem acesso, não tem muito o que falar, uma pessoa que fala bem pouco, ele estava interessado em como o Playstation 3 funciona, ele não vai, aparentemente não vai mexer com nada de emulação do Playstation 3, só estava interessado mesmo, na tecnologia por trás do Playstation 3, e o quão complexo a emulação dele, mas infelizmente a gente está no escuro, pelo menos por hora, muitos me cobram aqui por novidades, a respeito do Drask e tudo mais, mas infelizmente eu não trago, porque não tem, não tem o que ser dito, e no momento está sendo isso, o que está sendo dito, a revolta dos usuários, mas diz aí para mim, nos comentários, você pagou pelo Drask, o que você acha disso tudo, você acha que eles deveriam dar uma satisfação, você que é um consumidor, você é mesmo, você que pagou, você é um consumidor legítimo, do produto que eles estão vendendo, então o que você acha disso, deixa aí a sua opinião, nos comentários, para a gente discutir, e como eu falei, realmente ao meu ver, tem que ser cobrado mesmo, porque você pagou o aplicativo, pelo menos a satisfação tem que ser dada, mas é isso gente, muito obrigado a você, que acompanha o meu conteúdo, qualquer desenrolar da história, eu trago aqui para vocês, beleza? Muito obrigado a todos, vire membro do canal, a partir de 2,99, você me ajuda a trazer, esse tipo de conteúdo diferente, já que você não encontra com facilidade, aqui na plataforma, você me ajuda para caramba, a continuar aqui firme e forte, no meu trabalho, beleza? Muito obrigado a todos, e fui!